Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Elislane e você está no 3 em 1 com Elis. Fiquem todos à vontade aqui. Muito obrigada, tá, meus amores, por todos os inscritos aqui do canal. Gratidão mesmo de coração. Olha só quem veio participar, a nossa linda Savannah Cat. Oh, bolota! Bolota não deixa a mamãe trabalhar. Meus amores, o que eu trago para vocês hoje aqui? Hoje eu trago um plantio daquelas lindezas de agavoides. Olha só para vocês verem. Quem não acompanhou o vídeo aqui onde eu mostro os agavoides que eu comprei, por gentileza, entre na playlist do canal que lá está todos os agavoides adquiridos, tá, meus amores? Então, roda a vinheta! Meus amores, por gentileza, já deixa um like aí, tá? Seu like é muito importante aqui para o crescimento do canal. Quando você deixa like, o YouTube mostra os meus vídeos na plataforma, por favor. Por favor, compartilha, compartilha com todo mundo, assim o canal cresce também, a nossa família aumenta. Por gentileza, se inscreva se você não for inscrito ou inscrita, tá? Muitas pessoas assistem e vão embora e esquece de se inscrever aqui no canal da Elis. E por favor, ative o sininho de notificações, porque assim você fica por dentro de tudo. Recado dado, bora lá, meus amores. Baixando essa câmera aqui e começando essa plantação toda. Por que que eu estou plantando dentro de casa, meus amores? Porque o barulho lá fora está, assim, muito. E o vento também, gente, tá uma ventania aqui que tá quase carregando a gente. Então, não dá, sabe? É perigoso até derrubar o tripé aqui com o meu celular. Meus amores, aqui eu já tenho meu substrato de sempre, tá muito misturado, que é uma parte de substrato mococa orgânico, mais uma parte de carvão e mais um pouquinho de cocô de galinha. E aqui também tem uma colher dessa de humus de minhoca, tá? Não pode usar humus de minhoca em excesso, muito menos o cocô de galinha, tá bom? Pra essa quantidade aqui, que é uns 3 quilos, eu utilizei uma colher de cocô de galinha e uma colher de humus, olha, só mistura bastante, tá? Ficou muito bem misturado. Então, bora lá começar o plantio. Aqui, eu tenho copos descartáveis transparentes de 300 ml. Fura muito bem o fundo dos seus copos, tá? Fura pra caramba, por que isso aqui vai custar a vida da sua planta. Se você furar pouco, pode ser que apodreça as raízes. Se você furar muito, ajuda pra caramba aí na drenagem, não fica água acumulada e a sua planta não vai morrer afogada. Agora, eu tenho aqui carvão. Carvão no fundo. Aqui, mais ou menos, dois dedos, tá? De carvão. Pode colocar até mais se quiser, mas dois dedos é o suficiente, tá, meus amores? Toda vez me perguntam se tem que furar o copo. Sim, o copo, o vaso que você for plantar, você tem que furar. Aqueles furos que vêm já nos vasos, eu acho muito pouco, tá? Quando chega aqui em casa, quando eu vou usar o vaso, eu furo mais um pouco. Faço aqui um furinho com a minha unha e, meus amores, esqueci de falar, ficou seis dias, tá? Seis dias secando, sem nada aqui. Olha só pra vocês verem, não aconteceu absolutamente nada com a planta. A planta está perfeita, intacta. Então, pode deixar assim cicatrizando, pode deixar cicatrizar que é chuchu, beleza. Só folhinhas de baixo que secam, é super normal, olha. E eu não passo absolutamente nada no corte, tá? Vocês que me acompanham há mais tempo sabem disso. Agora eu venho aqui com o meu furinho, encaixo a belezura da minha planta aqui. Lembrando que essa não dá pra apertar muito, porque é muito sensível, né? Ela está com muita água nas folhas, é um bebê agavóidezinho. Venho aqui, olha, com o meu dedo indicador, empurro esse substrato lá pra dentro. Quando falta, eu pego um pouquinho mais de substrato, coloco e empurro novamente. Por quê? Por que eu sempre falo isso nos meus vídeos de plantação? Porque isso daqui é muito importante para o enraizamento certeiro da sua planta. Lembrando também que essas plantas importadas, elas demoram mais para enraizar, tá? Não é como as nacionais que já são adaptadas aqui ao Brasil, que enraiza mais rápido. E agavóides também demora mais um pouquinho também para enraizar. Mas não tem problema. Olha, plantadinho aqui. E agora? Agora eu venho com o carvão que tem aqui, né, no próprio substrato e vou colocando esse carvão em toda a borda do copo aqui, ó, protegendo a planta. Assim, tá, meus amores? Com muito cuidado, com muita delicadeza, emanando aqui boas energias, boas vibrações e pedindo aqui para que enraize e fique perfeita, gente. Olha para vocês verem como essa planta é linda. Ela vai ficar muito fofa aqui, sabe? Ela vai engordar aqui, vai ficar muito, muito grande, vai ficar linda, porque a Elis ama ela. Então, ela vai sim ser muito próspera aqui no meu quintal. Lembrando também que já estão todas consagradas a Deus, meus amores. A consagração é divina. Olha, mais carvão no fundo. Ah, Elis, mas eu não tenho carvão. O que que eu coloco? Coloca pedra brita, bem lavada, esterilizada. Coloca seixo de rio, bem lavado, esterilizado também. Coloca caqueira de telha, se você tiver. Olha. Olha isso, meus amores. Já usei até isopor, mas hoje em dia eu não recomendo o uso do isopor, tá, meus amores? Mais uma. Se eu não quiser colocar a minha unha na terra, tá? Eu só faço assim, ó. Eu venho e encaixo ela. Ai, mas vai machucar, não vai. Olha, aí depois eu só levanto as folhinhas e já chega o substrato aqui embaixo dela. Não vai machucar porque você não vai vir com esse pensamento negativo que vai acontecer alguma coisa com a sua planta. Lembrando sempre que tudo que a gente pensa negativamente a gente atrai. E tudo que a gente pensa positivamente a gente atrai também. Então, pensamento positivo sempre. Eduque a sua mente aí para prosperidade. Isso que você tem que fazer. Às vezes eu converso com muitas pessoas quando eu tenho um tempo, gente, porque o tempo está sendo uma coisa rara hoje em dia. Então, a primeira coisa que as pessoas falam para mim é assim. Ah, mas eu não consigo. Eu não consigo. É sempre esse não na frente, sabe? Eu não sei, eu não consigo, eu não acho. Gente, destrava isso da mente, pelo amor de Deus. O não. Você já está ali, ó, jogando isso para o universo que não vai conseguir. E aí é óbvio que você não vai conseguir mesmo. Está atraindo, está atraindo a negatividade. Então, pare já com isso e vamos treinar aí prosperidade. Treinar, visualizar também lá na frente as coisas bem assim, prosperidade mesmo. Está bem positividade, gente. Positividade atrai positividade. Olha, que belezinha, meus amores. Eu quero muito, muito, muito ter uma coleção de agavóides. Lindos agavóides. Olha que gracinha. Vou retirar aqui umas folhinhas. Eu já tinha retirado, só que é bem difícil plantar assim com bastante folha. Ó, enterrando, enterrando você, desculpa, tá? Você vai ficar lindo aqui. Vai encher de raízes. Vai prosperar. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Belinha. O quê? Esse agavóide vai ficar lindo ou não? Vai, vai ficar muito bonito. Por que ele vai ficar lindo? Com a presença de Deus, todo mundo vai ficar bonito. Ah, a lindeza da mamãe. Dá um oi aqui para o pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo? Pode me contar nos comentários. Deixem muitos likes para a mamãe. Ah, obrigada, meu amor. De nada. Gracinha, meu anjo de Deus. Anjo, mamãe, te amo. Também te amo? Está fazendo atividade? Sim. O que é? Pode fazer atividade para fazer coisas, algumas coisas. Está conseguindo? Não. Quase. Mas você consegue, porque você é muito esperta e é uma abençoada por Deus. Obrigada, mamãe. De nada, meu amor, amei. Mamãe vai continuar aqui a explicar os meus amores. Então, meus amores, voltando aqui. Nosso carvãozinho de sempre. Agora, vamos que vamos. Olha só que maravilha mexer com a terra, gente. Não tem coisa melhor, né? Aqui vem a lindeza da Pickfrius. Minha chaveana, pelo amor de Deus, dessa vez você vai prosperar. Vou esperar. Fecha ela como se fosse um repolhinho aí na sua mão. Lembrei de alcachofra agora, não sei porquê. Fecha aqui, olha, bem bonito. Deixa assim, olha. Aí você vem, faz um furinho e encaixa ela dentro do furinho. Com ela fechada ainda, você vem e aperta em volta. Aperta, já coloca carvão. Olha, esse barulho é do carvão, tá? Isso. Aperta. Não esquece de fazer isso daqui, deixando a planta bem firme. Ela não pode ficar mexendo dentro do vaso ou do copo, né? Ela tem que ficar firme. Se ela ficar balançando, na primeira rega ou ventania, como está aqui, derruba tudo. Sobre ventania também, Elis, como que faz para o copo parar de pé? Você pode colocar pedra dentro do copo. Aí você coloca uma pedra um pouco maior, coloca o carvão. Você também pode escolher um copo um pouco maior, de acordo com o tamanho da sua planta, sempre. E depois você vem e faz isso. Ai, Elis, mas não quero plantar no copo, como você, porque eu acho muito feio. Beleza. Você pode plantar no copo. Quando enraizar, você passa para um vaso de sua preferência. Lembrando que o vaso também tem que ser de acordo com o tamanho da planta. Não coloca a China dentro de São Paulo, não, porque não dá certo, viu? Vai por mim. Olha, gente, que lindo. Assim, tá? Olha a distanciazinha ali. Dois centímetros. Porém, o copo é fundo. Mas tá ótimo aqui, gente. Se eu tivesse um copo menor, eu ia colocar ele num copo menor. Lembrando que sempre o menor é melhor. Savannah! Gente, a Savannah tem uma loucura quando eu vou editar vídeo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Às vezes eu deito na minha cama para editar vídeo, porque eu fico com o celular na minha mão. Então, eu vou fazer edição e edição demora pra caramba. Às vezes eu tenho que gravar vários e vários vídeos para colocar dentro de um por conta de barulho, por conta de muitas coisas que acontecem ao redor. Aí, aí o que que acontece? Eu deito para fazer as edições, a Savannah ouve a minha voz falando aqui com vocês. Ela fica doidinha. Ela vem assim, vão rai, sabe? Sobe em cima da minha barriga e fica amassando o bolo, sabe? Amassando, amassando, amassando. Ai, meu Deus, é uma delícia. Nossa Senhora, é uma delícia. Aí, ela faz isso e fica assim, sabe? Olhando pra minha cara bem fixamente. Com esses olhões azuis. Aí, eu tô lá, né? O tempo que demora pra editar o vídeo é o tempo que ela fica deitada na minha barriga e ela é muito pesada. E ela fica, e ela não tá nem aí, sabe? Ela só quer ficar lá. Então, é muito curioso. Essa gata é muito curiosa. Outra coisa, quando ela quer sair pra ir pro banheiro, né? Fazer as necessidades dela. Quando ela não faz no ralinho do meu banheiro, que eu não levantei e abri a porta pra ela, ela vai e arranha a minha cama, faz um barulhão do meu lado, sabe? Pra chamar a minha atenção, pra eu levantar e abrir a porta pra ela. É assim, uma coisa que eu vou te falar, viu? Essa gata... E essa gata é muito inteligente. Fora os sustos que ela passa em mim de vez em quando, sabe? Porque ela sobe em cima do guarda-roupa e é uma altura que eu não sei como que ela consegue. Às vezes eu tô limpando, eu olho assim, vejo aquelas bolotas de olhos azuis, quase cai de costa. Ai, ai. É muito engraçado. Então, meus amores, desculpa tirar o foco aqui, mas eu preciso contar. Esse é o último agavoide. Deixa aqui nos comentários se vocês têm animaizinhos assim também. Essa foi presente de Deus, sabe? Ela que adotou a gente. Tem uma playlist aqui no canal que chama Pets da Família. Lá eu conto toda a história dela. E assim, foi muito curioso, muito engraçado. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa na minha vida, mas aconteceu comigo. Ah, sim, meus amores. Com muito capricho, com muito pensamento positivo aqui na prosperidade. Agora, eu tenho o brinde. Olha o brinde. O brinde também eu vou plantar num copo. Embora essa planta cresça muito, e ela poderia ficar num arranjo, sabe? Olha, extrato. Assim. Tá bom, meus amores? Ó, encaixa ela assim. Me perguntaram se dá pra plantar pendentes no copo. Dá pra plantar o que você quiser no copo aí, em termos de suculentas, tá? Cactos também. Quando eu tinha uma coleção de cactos, elas eram praticamente todas plantadas no copo. Era lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha, bem apertadinho mesmo. Assim, lintinho. Agora a gente vem aqui com o carvão. E vai colocando nas laterais. Muito bom, né, meus amores? Muito, muito, muito bom. Quem aí gosta de plantar? Quem aí gosta de assistir vídeo de plantação? Quem aí gosta de dormir assistindo vídeo de plantação? Deixa aqui pra mim também, que eu vou adorar saber. Isso, terminamos. Meus amores, vocês gostaram dessa plantação toda aqui? Espero que sim. Sei que vocês vão me perguntar sobre a rega, né? Eu não vou regar essas plantas agora. Mas por que, Elis? Normalmente você planta e rega. Porque elas estão super hidratadas, meus amores. As folhas estão super, super hidratadas. Então eu vou observar. Provavelmente eu vou regar daqui uma semana. Essas plantas não vão pro tempo, tá? Pro lugar das outras que já estão lá no tempo. Elas vão ficar ali na minha área. Onde pega apenas o sol da manhã. É um processo de adaptação, tá, meus amores? Um processo assim que tem que ter muito carinho. Muito cuidado. Porque se eu pego uma planta extremamente hidratada dessa. E coloco no sol. Ela vai queimar da noite pro dia. Daí você vai falar assim. Nossa, mas o que aconteceu? Queimou. É assim que acontece as queimaduras, tá, meus amores? Por falta de adaptação. Então elas vão ficar. Vão pegar o solzinho da manhã. Vão ficar ali por uma, duas semanas. Aí depois eu vou ver se eu levo elas para o tempo. E só daqui sete dias que eu vou vir borrifando lentamente água aqui nas laterais, tá? Não vou jogar água com vontade como eu jogo nas minhas outras. Eu vou fazer aqui somente na lateral. Porque a gavoide é uma plantinha assim que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá, meus amores? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Por gentileza, não esquece do like. Não esquece de compartilhar aí com todo mundo. Isso me ajuda pra caramba. Fiquem bem, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe assim poderosamente cada um de vocês. Chuvas de bênçãos na vida de cada um de vocês. E eu falo pra você de todo o coração pra você pensar aí positivamente, igual eu falei anteriormente. Pra você ter muita fé, pra você ficar bem. Porque momentos ruins, meus amores, acontecem, não tem como. Mas a gente permanecer naquele momento ruim é algo assim que a gente está deixando de ser feliz. Às vezes a gente fica naquele momento triste. E cada momento triste, meus amores, é uma oportunidade que a gente perdeu de ser feliz. Nós precisamos ser felizes por nós mesmos. Correr atrás dos nossos objetivos, ser prósperos. Ser prósperos que eu falo, gente, não é ter dinheiro, não é ser rico, não é nada disso. Prosperidade que eu falo é coisas boas. Coisas boas assim que você deseja tanto pra você quanto para o seu próximo. E aí é dividido, cada um pega uma porção. Toda vez que você abençoa uma pessoa, essas bênçãos também recaem pra você. Então seja muito próspero aí nas suas atitudes. Muito próspero aí nos seus pensamentos. Seja próspero com a vida do próximo. Fiquem bem, meus amores. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe fortemente cada um de vocês. Né, Zé Vano? Dá um beijinho aqui pro pessoal. Beijo, beijo. Tchau, tchau, meus amores. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Até breve! Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito Santo Espírito Santo.